Irmãos Freitas, aqui no Arela Barretão Alô Goiás, que é pra tudo o Brasil! Obrigado meu estado, eu te amo sem igual Sinto bem você, Goiânia, não nego meu natural Sou no norte de Goiás, é a minha terra natal Nas partes do Mar é Goiás, a Ilha do Paraná Tem uma velha canoa pra minha navegação Nas águas da pele linda, aumenta a minha paixão Eu vejo índio moreno, pra minha senhora amar Com linda tanca de perna, pra espenar meu coração Contemplando a tardezinha, meu remo não atrapalha Beijo índio carejá, sozinho nas francas praias Aquele rosto trinqueiro, onde a beleza se espalha Meu nome é Palapé, em Canoeira do Aranjuaia Alô São Miguel do Aranjuaia, alô o povão aí do Bichão Bichão, abraço, uma sal de palmas